Olha só gente, ontem choveu o dia todo, pense na canseira, todo mundo acabou aí com o seu, chegou em casa molhado, chegava no trabalho molhado, foi uma chuva torrencial, o dia inteiro, pois é, mais e foram registrados mais de 40 casos de falta de energia, olha só essa situação, tudo isso pela Amazonas Energia, viu? Agora olha só, o que aconteceu com essa chuva toda? Que a gente vê aí muitas notícias de desabamento, né? Pois é, no Crespo, o que desabou foi um fio de alta tensão no meio da rua, Crespo que fica lá na zona sul, e olha só o perigo para o pessoal que estava ali naquelas redondezas, vamos ver agora aqui na tela. O fio de alta tensão rompeu depois de uma ventania, preocupados os moradores temiam o pior. Tá aí ó, tá pegando fogo, e não aparece ninguém na Amazonazinha aqui, ninguém, agora se morrer alguém, eles vão aparecer e aquele negócio já aconteceu, aí não tem mais jeito. Exposto na rua desde as 3 horas da tarde, por pouco não causa a morte de uma criança. Na hora que eles sentiam que ia pegar um choque, todo mundo gritou aqui, aí o policial correu, puxou ele e soltou ele também, porque o policial também não ia pegar um choque, né? Na hora que o policial soltou ele, ele ficou bem aqui assim, aí o policial pegou e trouxe para cá, a gente pegou ele e botou ele na cadeira. O policial militar André, da 7ª SICOM, foi quem salvou o garoto. Eu acho que ele tem problemas auditivos, não escutou o aviso, chegou bem próximo do fio ali, rapidamente corri para puxar ele do fio aí, mas ainda conseguiu pegar um pouco de descarga, porque a rua estava molhada aí, mas graças a Deus ele conseguiu se salvar aí. O carro da Amazonas Energia só chegou ao local depois de 3 horas. Olha só que perigo, né? E principalmente nessas horas o que a gente mais exige, o que a população mais quer é um retorno imediato, uma ação rápida da concessionária, uma ação rápida dos órgãos públicos, porque você imagine que quase aconteceu uma tragédia, quase. Ficou desde as 3 horas da tarde até o final do dia, já era noite quando o carro da Amazonas Energia chegou para tentar tirar aquele fio ali que estava passando corrente elétrica, estava trazendo descarga elétrica o tempo todo ali. Então a gente traz aí essa resposta rápida, isso é que é importante para essas pessoas que estão na rua vendo a coisa dando errado ali, vendo a iminência de uma tragédia, a tragédia presta a acontecer, e ligando e pedindo e ninguém aparece. Ah, por favor, tem que se trazer aí uma solução rapidamente para isso. Quantos casos a gente já não ouviu aí nas mídias de fios de alta tensão que acabam caindo no carro, né? E a mulher fica lá presa porque não pode sair do carro, porque se sair é pior, porque pelo menos o carro ainda, o pneu que é borracha ali, acaba trazendo ali uma, isolando a corrente elétrica. Agora, teve casos, o Ivan está me lembrando aqui uma coisa, o diretor, que já teve um caso que aconteceu no zumbi que a mulher teve a perna arrancada. Tamanha força da descarga elétrica, ela foi a óbito, ela morreu. Então, a gente precisa aqui trazer com essas matérias, as matérias que a gente traz aqui para você que está em casa, é para isso, é para alerta. Alerta para a população, para ficar bem longe, segurar os meninos ali, porque sabe que a criança não tem noção do perigo. A criança não sabe o que é morte. A criança não sabe que isso pode acontecer com ela, né? A criança não tem essa noção. Então, os pais tomarem cuidado, segurar o menino mesmo ali e falar, menino, fica aqui, não vai para ali não, porque a curiosidade acaba tirando vidas. E por pouco, não aconteceu uma tragédia se não fosse o policial militar que foi lá e salvou o garoto bem na hora. Olha só que perigo, chovendo, viu minha gente? O tempo todo a água caindo, tá? A água ontem caiu do céu a noite, o dia todinho. Então, a gente traz aí esse alerta, principalmente, se está demorando a concessionária, afasta o pessoal, isola a área, você vê aí que o policial militar teve que ficar fazendo a segurança do fio. Presta atenção, né? Ficou lá, controlando ali a situação, para que nenhum outro morador chegasse na proximidade ali e acabasse acontecendo uma tragédia. Ainda bem que a situação foi resolvida, a criança está bem, foi só um susto ali, chegou a ter ali um assusto ali, acabou machucando um pouquinho ali o braço, estava meio dolorido, pelo que a gente vê ali, mas ainda bem que deu tudo certo, tá? São 11 horas e 7 minutinhos, fico alerta. Deu esse problema aí, saiu da situação, o pessoal está indo aí para poder trazer aí essa segurança, viu? Então, fica ligado com isso aí. Olha só, gente, cedinho, estava vindo aqui para a TV, passei ali no Aleixo, pense na fila, eu falei assim, gente, será que estão distribuindo rancho aqui? Ali nas proximidades ali do Tribunal Eleitoral, ali da Justiça Eleitoral, uma fila de virar o quarteirão, uma fila de virar o quarteirão. Pois é, descobri quando cheguei aqui na redação o motivo da fila, está começando aí os serviços de emissão de títulos e cadastro biométrico, porque nas eleições de 2016 a gente já vai ter que fazer a votação com biometria. E a repórter Roberta Cunha foi cedinho lá para saber como é que estava essa movimentação e por que essas filas todas, a fila enorme, virando o quarteirão. A gente vai saber agora. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Olha, hoje muita gente aqui na frente da sede do TRE no Aleixo, todas em busca de serviços como a emissão da primeira via do título de eleitor, transferência e a revisão, né? Todas já saem daqui com o cadastro biométrico. A gente vai conversar aqui com algumas dessas pessoas que chegaram bem cedo aqui. Olá, bom dia. Qual o nome da senhora? Bom dia, Valdeneze. A senhora chegou aqui, que horas? Nós chegamos seis horas da manhã. Conseguiu o ficha? Consegui. A senhora vai fazer o que aqui hoje? Primeira via do título de eleitor dele. O que a senhora decidiu vir hoje? Ele está precisando para amanhã. Vai fazer o que? É o primeiro emprego, vai ser o instante. Estão exigindo o título? Sim. Tá bom, muito obrigada. E olha, Márcia, por dia são dadas pelo menos 300 fichas, podendo se estender aí dependendo do volume de pessoas, até 450 atendimentos. Mas a dica é que quem precisa tirar título de eleitor, chegue bem cedo para garantir uma ficha e sair daqui com o documento. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta Cunha. Seis horas, minha gente. Era seis horas, seis e vinte, quando a gente estava passando ali pela justiça eleitoral e acabou vendo aí uma fila de dar a volta no quarteirão. Agora, olha só. É importante você aí de casa saber que nas eleições aqui na capital, em 2016, a votação é por biometria e é obrigatória a votação, ok? No interior, a gente já viu aí na região metropolitana, que já teve muitos municípios aí. O teste começou com os municípios pela votação com biometria. No início foi um pouquinho difícil, mas depois deu tudo certo. É importante também dizer a relevância de se votar com a biometria. Evita-se uma série de fraudes. E quem está tirando o título de eleitor não deixa para a última hora. A gente viu aqui a mãe vindo com o filho, que precisava do título para amanhã. Imagina só se não consegue tirar, não consegue pegar assim, não consegue tirar aí o título, né? É bom a gente sempre antecipar. São onze horas e dez minutinhos, você que está aí do outro lado. O que é que vem agora, diretor? Porque o diretor falou comigo aqui, a pessoa não entendeu nada. Diz aí, diretor, para mim. O que é que vem agora aí? Polícia? É o policial que deu o tapão? Joga aqui a imagem para mim. Esse aqui foi um incêndio que aconteceu no Morro da Liberdade ontem. Aí descobriu-se que o autor desse incêndio aí é um rapaz de 18 anos. Minha gente, é muito novo para cometer tanto crime, viu? Se aborreceu com os vizinhos e acabou aí ateando fogo em uma das residências que acabou se relaxando. A gente vai trazer para você a imagem. Mostra o policial. Mostra o policial agora. Corre aí, por favor, Cris. Deixa eu mostrar o policial. O policial prendeu o caboclo. Lá vem o policial. É importante dizer que essas imagens são dos vizinhos ali. Olha, a população até então controlada ali. O menino sendo levado, já rendido. Lá vem. Eita! Deu-lhe um tapão. A população pegou o exemplo. Queria bater também. Fazer justiça com as próprias mãos. Perder a medida. Daqui a pouco tem pena de morte aqui extraoficial na cidade, né? Daqui a pouco tem pena de morte extraoficial na cidade. São 11 horas e 11 minutinhos. Você que está aí do outro lado, presta atenção. Tem que se deixar a justiça para a justiça trabalhar. A gente não está aqui para dar justiça. Aqui ninguém é juiz, não. 11 horas e 11 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Obrigada pela audiência. Liga para a gente, 3307-3951-3307-3952. 20 de janeiro. Está quase acabando o primeiro mês do ano, hein? Você já fez o que da sua vida? Hein? O que você planejou aí? Vai fazer o quê? Vai resolver fazer a faculdade agora em 2015? Resolveu ou não resolveu? Então, anota aí essa dica que eu vou te dar. É uma dica excelente para você que quer mudar de vida, que é ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro. Você precisa acreditar em você. Então, venha estudar na Unip. Faça já sua graduação em um clube educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades bem pequenininhas que cabem no seu bolso. São 139 reais mensais. Ah, não ouviu não? Vou repetir, hein? 139 reais mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode. Não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular. Olha, da Unip. Inscreva-se pelo site www.aquivocêpode. www.aquivocêpode.com.br As inscrições são gratuitas, viu? Não tem desculpa não para proletar, para deixar para depois aí essa história de fazer a faculdade, hein? É hora de você investir no seu futuro. Melhora de vida? Melhora de vida na Unip, porque na Unip tem professores altamente qualificados. E é a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora 0800 725 0045. Unip, aqui você pode. Olha só, minha gente, você que está aí. Me dá o horário. Me dá o horário aí, me dá o horário. São 11 horas e 13 minutos. Daqui a pouquinho tem mais Roma, policial do agora. Um corpo foi encontrado no Nova Cidade. Presta atenção nisso. Corpo é encontrado no Nova Cidade boiando. Provavelmente é o corpo de uma mulher, hein? É daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já já. Provavelmente é o corpo de um 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 corpo de um